Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Fábio Faria diretamente da visão VIP Hoje estamos aqui para mostrar para vocês o top 5 dos notebooks gamer da MSI que a gente tem disponível aqui na visão VIP Então, confira com a gente, bora lá! Temos aí o nosso quinto colocado, é o MSI Prestige PE607RD Ele tem um processador Intel Core i7-7700HQ Ele tem 2.8 GHz e 16 GB de RAM O armazenamento dele é de 1 TB de HD e 128 GB de SSD Ele também possui leitor e gravador de CD e DVD A tela é de 15.6 GB Full HD e possui uma GeForce GTX 1050 de 2 GB Temos aí o quarto colocado, é o MSI Leopard GT72M 7RX O processador é o Intel Core i7-7700HQ de 2.8 GHz 16 GB de RAM e o armazenamento de 1 TB de HD e 256 GB de SSD A tela é de 17.3 GB Full HD Ele não possui gravador, mas possui uma VGA NVIDIA GeForce GTX 1050Ti de 4 GB E o sistema operacional em Windows 10 O terceiro colocado é o MSI Apache Pro de 7ª geração O processador é 7700HQ de 2.8 GHz 16 GB de RAM e o armazenamento de 1 TB de HD e 256 GB de SSD A tela é de 15.6 GB Full HD e também IPS E a VGA é uma GTX 1070 de 8 GB Temos aí o segundo colocado então, é o MSI Raider Ele tem um processador i7-7700HQ de 7ª geração de 2.8 GHz Ele obtém 32 GB de RAM e o armazenamento de 1 TB de HD mais 512 GB de SSD A tela é 17.3 GB Full HD e vem uma NVIDIA GTX 1060 de 6 GB E o sistema operacional em Windows 10 Esse aqui como vocês podem ver é o modelo do MSI Dominator Pro É a versão GT72VR 6RE Ele é um processador i7-6700HQ de 6ª geração Tendo 2.8 GHz 32 GB de RAM, armazenamento de 1 TB de HD e 512 GB de SSD A tela é bem grande, 17.3 GB Full HD e IPS Vem com leitor e gravador de CD e DVD E a VGA é uma NVIDIA GeForce GTX 1070 de 8 GB O sistema operacional é o Windows 10 e vem com o teclado mecânico RGB da Steam Service Então é isso galerinha, esse foi o Top 5 dos 5 notebooks gamers da MSI Que temos disponíveis aqui na loja Então se você teve interesse em algum deles, entre em contato conosco Você também pode consultar via nosso website www.visãovip.com Ou você entra em contato na nossa rede social do Facebook, Visão Vip V3 Aqui embaixo também vai ter um número do WhatsApp Caso você queira entrar em contato diretamente com um de nossos vendedores Pra saber mais sobre os preços ou as próximas especificações Pode entrar em contato que estamos te esperando Então galera, pra você que gostou do vídeo Deixa aquele joinha, se inscreva no nosso canal também, tá? Tá aí todo o link aí na descrição do vídeo E é isso aí, beleza? Fábio Faria indo, Fábio Faria vazando Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti